Olá galerinha, galerinha mais top, galerinha Rodrigo Abreu não para de trabalhar pessoal Rodrigo Abreu trabalha mesmo, pessoal resolvi fazer esse vídeo aqui, vocês não vão acreditar no que aconteceu Eu nunca fiz isso na minha vida pessoal, e dessa vez aconteceu, vocês estão vendo aí ó, estou cheio de pó de madeira pessoal Olha meu braço, olha, olha aqui pessoal, quer ver, olha meu braço, nem tomei, nem lavei, nem nada Pessoal, vocês viram aí o vídeo que vocês acabaram de assistir, eu tirando o mel lá da tampa, da... Aqueles favos de mel mais lindos né, que eu tirei na telha, mianto né, que tinha uma greda na caixa A zabeia passou e fez o mel ali, entre a melgueira e a telha Que eu tinha posto a melgueira lá só para guardar, até chegar na próxima florada Eu deixei a melgueira lá, eu costumo fazer isso pessoal, põe a melgueira ali para o cima da tampa E joga a tampa para o cima, deixa ela ali guardada E essa melgueira que eu utilizei para alimentar as abelhas, tem vídeo no canal aí que eu explico né Ensinando como é que faz aí né, alimentando, usando a melgueira Para evitar muitas outras equipamentos aí, para não encarecer tão grande A gente usa as próprias melgueiras para alimentar as abelhas no período de escassez E o vídeo aqui pessoal, é para mostrar para vocês a fatalidade do que aconteceu comigo pessoal Aqui é a minha casinha do mel, é um motivo de rir né, até é uma piada Eu tirei o mel lá na parte da manhã né, cheguei aqui, deixei as melgueiras aqui na casinha do mel Enquanto o sol está muito quente, que aqui está quente mesmo pessoal Não há nuvem no céu, está um clima muito seco E aí eu fui fazer um serviço para um amigo meu ali, pô, dá um pé de manga Cortando uns gaios do pé de manga lá E aí eu levei umas melgueiras, umas abeias, foi na caixa Não tem problema não, foi Cheguei lá, fiz o serviço tudo, cheguei de tarde agora, que já é de tarde De tarde Eu vi as abeias lá, a abeia me atacou, essas abeias, achei que estava só chupando mel Pessoal, vocês acreditam que era a rainha? Eu trouxe a rainha Agora eu vou saber qual caixa que foi a rainha, que eu tirei o mel lá De três caras, vou chegar lá, vou observar Eu estou na mente aqui, eu suspeito uma caixa lá, que eu tirei uma melgueira E a segunda melgueira tinha muita cria Provavelmente essa rainha, eu pôr fumaça no aval, a rainha estava nessa melgueira Que tinha ovo e larva, e subiu para a melgueira com mel E eu bati a fumaça, a rainha ficou ali, eu tirei a melgueira e não vi, né? E trouxe a rainha para casa, pessoal Que coisa Agora eu tenho que voltar lá agora de tarde, né? Vou trocar de roupa aqui, estou bem suado, está cerrando, né? E vou voltar lá, e vou tirar mais umas milgueiras de mel E vou devolver a rainha para a caixa lá, que eu suspeito que pode ser essa E não for, fazer o que, né? Vai, elas vão matar E a que ficou afanada, vai ter que se virar lá e fazer outra rainha nova, né? Infelizmente Aí eu vou mostrar aqui para vocês, para o vídeo fazer sentido, né? Para vocês aí Pessoal, aqui é a casinha do mel Aqui é as milgueiras que eu trouxe Eu trouxe essas três milgueiras, pessoal, de mel que eu colhi lá Aqui faltou uns favos Vocês precisam ver, eu não gravei, pessoal Porque lá, na época, eu deixei só com esses favos E esse meio aqui, ó Elas fizeram uns favos magníficos E aí, devido a ter coisa, esse aqui quebrou, pessoal Eu caí, né? Quer dizer, eu caí lá, a moto tombou E esse favo quebrou Mas a bem me atacando, eu não gravei a cena, não Aí, ó, quebrou esse favo Só isso também E essas milgueiras estão tudo cheio de mel Aqui tem até um capimzinho, pessoal, que veio Do tombo lá A moto tombou E eu não caí, não, graças a Deus Foi a moto que tombou E tem um balde, né, pessoal, do mel lá Que eu tirei na tampa Um baldão cheio de mel Aí eu tirei essas três milgueiras aí Eu vou estar percolando daqui a pouquinho E mais é a rainha, pessoal Vou mostrar pra vocês lá Ó, pessoal, aqui é a moto Eu já... Até tá suja, né? Essas aqui escorrem com o melzinho E eu tirei ele pra alimentar as abeias Aí tem esse punhado de abeia, pessoal, olha aí Esse punhadinho de abeia que veio E aí, ali a rainha, pessoal Olha ali a rainha Olha que rainha linda, pessoal Elas estão protegendo ela Ela tá aqui, ó Ela tá brava Ó, querendo atacar, ó Tá brava pra caramba Olha ali a rainha, pessoal Olha, me atacando Eu fui reparar ali, ali, a rainha Me atacando mesmo, ó Tá vendo? Tá brava, ela tá nervosa Não sei se na câmera vocês viram a rainha ali Eu vou estar pegando ela, pessoal Com o pegador de rainha aqui, ó Aqui, o pegador de rainha E vou estar indo lá pro piado Vamos ver se eu pego ela Pra proteger, né? A zabeia tá muito brava, pessoal Peguei a rainha, pessoal Olha aqui a rainha Linta Olha Pessoal, nunca aconteceu isso comigo? Vocês acreditam? Olha aí A rainha aí Linda, olha Vou deixar aqui no cantinho Que aí ela vai protegendo aí Fica quietinha aí Abelhinha Vou levar Vou proteger Olha Tô me atacando, pessoal E aqui, pessoal É o balde de mel que deu lá A melgueira Eu fiz o vídeo aí no canal Pesado Deixa eu destampa aqui pra vocês verem Olha aí Que baldão de mel E veio as abelhinhas ainda, pessoal Não deixa de ver, não vai, tá? De melo, as tuas Depois tem que estar tirando elas Olha aí Baldão Esse balde aqui vai dar muito mel Tem que pôr ali Pra filtrar, né? Corrar ele Esse mel aqui tá até limpinho Só veio algumas abelhas nele E aí, pessoal Quando eu trago as melgueiras Aqui vem sujo, né? Essas do fundo aqui Eu apanho e ponho uma vazia Pra tentar as abelhas Pra não ser acesa Minha casa aqui tá bem bagunçada E aqui é o mel sujo Que eu tiro Vou juntando aí, tá vendo? Pra alimentar as abelhas No período de escassez E é isso aí, pessoal Agora é levar a rainha lá E ver qual caixa que ela é Aí, galerinha Acabei de chegar aqui no apiário, pessoal É, pessoal Tô pensando aqui direitinho Essa rainha pode estar Numa das duas caixas ali Eu vou... Eu tenho que adivinhar Pelo que eu tirei, pessoal Eu suspeito Que ela Ficou na caixa de cá Devido A melgueira Segundo a melgueira Tinha muita cria E na gente pôr fumaça no ovado As abelhas sobem pra melgueira E aí eu catei os favos Operculados Que tinha só mel E pus os favos Mas Que não tinha mel, né? Trocando E aí pode ter acontecido Essa fatalidade aí E é a primeira vez, pessoal Que eu levo a rainha Pra casa do mel Tá vendo? E olha que eu sou profissional Sei trabalhar Não uso excesso de fumaça Igual eu sou serafim, né? Serafim que é o homem da fumaça Nem com serafim, pessoal Eu nunca vi Levei a rainha pra casa E olha que a rainha Foi pro meu Pra um serviço Que eu fui fazer, pessoal Na volta do dia E lá que eu fui observar As abelhas Falei assim Nossa, as abelhas Não tá pegando mel da mesa Ela tá Ela tá em alguma coisa Eu resolvi olhar a rainha lá É impressionante, né? Eu trouxe ela aqui, pessoal Vou tá mostrando pra vocês Pessoal, eu já cheguei Com o EPI assim Porque a gente Quando mexeu na parte cedo As abelhas ficam bravas Aí, pessoal A rainha tá aqui, ó É... Eu vou pôr minha luva Eu trouxe uma melgueira, pessoal Aperculada já É... Pra pôr ali na caixa, né? E... E como a gente Espera, né, pessoal? Esses favos Tem alguns dias Que eu... Que eu fiquei lá, ó Já dá traço, ó É complicado Tá dando umas tracinhas Aqui já, ó Mas a abelhas Faz a limpeza rapidinho Ó A abelha faz a limpeza É alguns favos Igual que eu tô vendo aqui Que esses quadros Já tem uns oito dias Que eu tirei, pessoal E uma civissada Tô tirando devagar Então Vi ali uma tracinha Ali no favo já Tem que ficar atento Tô acendendo o formegador aqui Agora eu vou pôr a luva, pessoal E vou lá pra pôr a rainha Lá na caixa E vou mostrar pra vocês Pessoal, eu vou pegar a rainha aqui É... Essa caixa aqui É a caixa aí que caiu, né? Essa caixa aqui é a que caiu A abelha já me ferrou a minha mão aqui, pessoal Já nem vou fazer Só vou fazer esse vídeo aqui Essa aqui, pessoal Eu não tirei Essa aqui eu colhi o mel dela Foi a caixa É, foi a caixa Eu tirei o mel dessa caixa aqui Só que eu não gravei Essa aqui é a que caiu Essa aqui é a que caiu, né? E a caixa que eu suspeito, pessoal De ter levado a rainha pra casa É essa daqui, ó A de lá Eu tirei a melgueira É complicado, né, pessoal? É complicado Eu acho que essa caixa aqui Eu não tirei o mel delas, não Tô lembrado Deixa eu ver Ah, tá Essa aqui É a que eu tirei os favos, pessoal Essa aqui é a que eu tirei os favos É, pessoal, olha aí E o suspeito Que pode ser a caixa Essa aqui Vou fazer o tempo Vou pôr a rainha aqui Só pra nós ver A reação das abelhas Olha Tá, porra Eu vou aqui embaixo Deixa eu ter tudo isso preparado Gente, ó Nossa Ah, equipei aqui Vou ter que pôr a luva As abelhas tá invadindo com força Eu tô só com a luva aqui na mão, pessoal Com o cara da cama Pessoal, vou dar um tempinho Ali eu pus a rainha lá de fora, ó As abelhas já deu reação, né Vamos ver se eu consigo pôr a luva aqui É, pessoal Agora eu acabei de pôr a luva Não é fácil, não Olha ali, ó Vamos ver Se ela estiver Querendo matar a rainha É porque a rainha não é dessa caixa, não Olha Tá vendo, pessoal? Eu acho que essa rainha é daí Olha, vai Deixa eu guardar, pessoal Ela já percebeu a rainha aqui Combrava mesmo E aqui eu vou fazer mais uma coletinha de mel, pessoal Eu não vou gravar, porque é difícil para mim Depois eu gravo, faço uns vídeos aí É Vou pôr a fumacinha aqui Que eu já vou tirar mel dessa caixa É Aqui também eu vou tirar mel Ó Só vou pôr na fumacinha aqui, pessoal Essa caixa aqui capotou Uma vez É o cupim Galera, aqui também, ó Aí o cupim comeu Derrubou ela Aí eu fui, pus ela no segundo ponto Pus essa gradinha de ferro aí Pessoal, vamos lá ver como é que está a rainha É fácil descobrir qual caixa que a rainha está, pessoal Se essa caixa aqui Ali não foi o meu copo que eu tirei na telha Vocês viram aí no vídeo, né Aí eu Pus o meu copo que eu tirei na telha Eu fiz o dela de cara De ver Eu fiz o dela de cara Eu fiz o meu copo que eu tirei na telha De ver Eu fiz só um E só uma Ela não veio para o sol não, pessoal Ela não veio para o sol não, pessoal Vamos fazer essa aqui Aqui E a que eu suspeito é essa aqui, pessoal Vamos ver se as abelhas Se ela tem uma rainha Porque não é da caixa, não É por mim Não é da caixa A CIDADE NO BRASIL 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 CLAR rozpad Tudo Eca Vamos fazer a soltura na caixa Vamos fazer a rainha na caixa Seudatou eu vou atétones É aqui que eu achei cret Vou deixar a rainha Como tu dentro Vai entrar Vai entro Seja que Deus te pergunte, vou colocar o mato, né, vou pegar. Até que eu tiro o mel, pessoal, vamos ver. Se as abelas da rainha vai aparecer aqui, olha. Pela experiência que eu tenho, olha. Aí, enquanto ela tem como o mato roubar, para ela... Aí. É, é uma nota assim, daí vira coisa. Aqui não está não pessoal. Aqui eu só tirei o mel, guiarinho do meu. Levei a beia aqui para a moto. Para a moto. É isso aí pessoal. Se você não tem como ver se eu virar a calda, pode despedir com vocês. Se você tem como ver se eu virar a calda, pode despedir com vocês. Se você tem como ver se eu virar pra cá. Deixa a gente. Vamos. Música Pessoal então é isso ai Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa depois eu mostro para mim Se deu certo ou não deu Se elas mataram a rainha Eu tenho certeza absoluta Que aquela caixa ali Que é a caixa que eu levei a rainha Então é isso ai pessoal Um forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo